Quais as possibilidades de trabalhar com locução no terceiro setor? Dani, a locução está em tudo. A locução, eu falo que hoje, ela está em todos os setores do comércio, da indústria e de serviços. Então, se você pensar, tudo usa voz. O atendimento usa voz, as ONGs usam voz, todos os prestadores usam voz. A voz está em todo lugar. Então, eu te digo que está em todos os setores, não só no terceiro setor.